Reitero aqui a minha posição favorável a essa matéria e relembro a quem acompanha do plenário, quem acompanha ouvindo ou assistindo esta sessão, o escopo, a razão principal desta emenda constitucional, qual seja, conter os aumentos do gasto federal no limite da inflação do ano anterior. Ou seja, a sociedade brasileira não pode continuar pagando com o seu sacrifício, com o seu suor, a cada ano que passa, o aumento de gastos do governo acima da riqueza gerada por toda a sociedade. Aqueles que da galeria agora nos criticam... Deputado, deputado, espera um minutinho. Por favor, por favor. Vamos parar o apito, por favor. Obrigado. Deputado Duarte Nogueira, com a palavra. Agora, aqueles que nesse momento nos criticam, são os mesmos que passaram os últimos anos, levaram o Brasil a mais de 12 milhões desempregados. Levaram o Brasil a uma vergonha internacional do país com o maior índice de corrupção do mundo, que fez voltar a inflação que, desde a época da implantação do Real, em meados da década de 90, estava controlada, que fez com que nós tivéssemos a nossa saúde num patamar de abandono dos estados e municípios, por não termos reajustado a tabela do SUS e por termos diminuído os repasses aos estados e municípios. Um governo perdulário, gastador e irresponsável. Que caminho tem a nação brasileira nesse instante? Demonstrar coragem através desse parlamento. Enfrentar os demagogos, os populistas, aqueles que enterraram o Brasil nos últimos momentos, escolhendo as benesses em favor do seu partido. Governo dos banqueiros. Em favor de se manter no poder contra os interesses do Brasil. Que respeitem a minha fala. Governo dos banqueiros. Que respeitem a minha fala. Que respeitem a minha fala. Governo dos ricaços. Esses mesmos vão nos permitir agora fazer uma escolha, senhor presidente. Governo dos ricaços. É difícil encontrar no plenário aqueles que são capazes de democraticamente atorgar e respeitar o parlamentar. Vamos baixar agora as frases aí, por favor. Você está gerando mais confusão do que a solução. Vamos, deputado Duarte. Temos três alternativas, senhor presidente. Aumentar impostos, que é o que parece a turma do governo anterior. Aliás, fizeram isso bastante. Impostos para os mais pobres. O imposto da inflação, o imposto de transferência para os mais ricos, o BNDES para o Bolsa Patrão. Ou deixar a inflação corroer o poder de compra do trabalhador, que eles também fizeram no governo anterior, levando à perda de renda do povo brasileiro e enterrando mais de 12 milhões de brasileiros no desemprego. Principalmente os adolescentes. Os adolescentes do Brasil são os que mais sofrem hoje com esse governo imprevidente, liderados pelo PT e seus aliados. Ou então, controlarmos os gastos públicos. Para isso, nós vamos aumentar a eficiência dos gastos. Garantir os investimentos em saúde e em educação. E o que disse hoje, senhor presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal? O PT entrou com uma representação, dizendo que essa PEC era inconstitucional. O ministro Luiz Barroso, que foi empossado durante o governo do PT, disse que a PEC é constitucional. Portanto, negou a gritaria do governo do PT e dos seus aliados. E concluo, senhor presidente, além da Suprema Corte, acaba de receber essa casa um parecer técnico da mais alta corte do Tribunal Superior Eleitoral. São os parlamentares, os representantes do povo e dos Estados-membros da federação. E quando os brasileiros e os entes federados passam por períodos de extrema dificuldade, justamente em razão da irresponsabilidade fiscal praticada por governos anteriores, não se afigura sequer razoável que instituições que se beneficiaram tanto e portanto são sócios da irresponsabilidade, agora procurem fazer uma interpretação constitucional, heterodoxa, contrária à história, para buscar de modo egoísta a manutenção de privilégios em detrimento da grande maioria da população, que não possui corporação para defender seus inteiros. Fora governo dos banqueiros! Fora Temer! Fora governo dos banqueiros! Para concluir, senhor presidente, essa maioria conta com o parlamento que está fazendo o seu papel com dignidade e respeito à Constituição. Por essa razão, também a Suprema Corte da Justiça Eleitoral entende e compreende a necessidade de se promoverem os assustos necessários ao regime fiscal que se pretende aprovar. Portanto, é uma minoria contrária aos interesses dos brasileiros que não querem aprovação da PEC. Vamos em frente! Vamos salvar o Brasil! Vamos criar empregos! Vamos deixar as pessoas gerarem empregos! Vamos garantir saúde e educação aprovando a PEC 241!